E meus amigos, assim que eu inicio o vídeo de hoje, um vídeo tanto quanto diferente que eu espero que vocês gostem, primeira vez que eu estou gravando um X1 aqui no canal, dessa vez eu não sou o participante, mas em breve vai ser, vou ser sim, eu resolvi gravar que a gente já tinha feito uma parada desse tipo lá na escola, ainda quando eu não tinha aula né, no momento estamos em greve enquanto eu estou postando esse vídeo, não sei quando você está assistindo, mas quando eu estou postando a gente está em greve ainda, e surgiu essa ideia do nada lá da gente gravar para o canal, espero que vocês gostem, o de hoje vai ser do meu amigo Alcides contra o meu amigo Heitor, ambos de cidades diferentes, e vamos ver quem leva essa, se vocês conhecerem eles, vocês conhecem também o futebol deles né, então, assim, deixa nos comentários quem você acha, antes de mostrar o vídeo, antes do X1 começar, para eu dar uma olhada lá, dar um coraçãozinho, fechou? Se você tiver gostado também, deixa o like, que é uma forma de eu saber, se você curtiu, para trazer mais X1 aqui para o canal, fechou? Tamo junto galera, espero que vocês gostem, bora para o vídeo. Fala aí Heitor, as expectativas para o jogo? As expectativas de enfrentar um adversário muito bom né, é o atual campeão, está com o cinturão aí né, mas vou com boas expectativas, que eu vou mostrar no futebol aqui dentro desse time. Com certeza, contra Alcides Palma, invicto no X1, até hoje, olha isso, dando lambreta no cameraman, não consigo nem entrevistar de tanta bola que ele joga, que isso? Alcides, quero um pouco de suas palavras. Hoje eu vou perder, né Alcides, cara, hoje eu estou sentindo dor aqui ó. Rafael Claus, Rafael Claus, Rafael Claus está pronto para apitar esse grande jogo. Aqui na plateia temos ele, Felipe, a lenda. Felipe, o que você tem a dizer desse grande jogo? Vai ser um jogo muito disputativo. Muito disputativo? Vai ser isso? O que aí Alcides? O que é Alcides? Alcides. Deu par. Deu par. Bola nossa. Bola do time do Heitor, contra Alcides apreensivo na quadra. Espera um grande jogo. Os dois se cumprimentam, desejam boa sorte. E mais uma vez, vambora para o game. Não. E que chova, talento, e vamos lá para esse grande game. Heitor já pela esquerda. Naquela pedalada é monstra. Yuri faz uma grande defesa no primeiro lance da partida. Que isso. Já pudemos ver o DNA ofensivo de Heitor Camargo. Olha Alcides. Alcides vem aquele seu jeito insinuante. Assim como fez com o Jean Domingos. Olha como ele bate para cima do Heitor. Heitor recupera a bola muito facilmente, por sinal. Heitor vem. Aquela pedalada é monstra. Para a linha de fundo, esquerda. Aí vem. E que isso. Desarmado pelo Alcides. Heitor estuda. Estuda bem a jogada. Puxa para um lado. Opa. Sai fora. Heitor quer jogar contra o... É. Quase, senhoras. Até agora, nenhuma chance do atacante Alcides. Do atual campeão do cinturão. Peso, pena. Que isso. Que jogada insinuante. Heitor Camargo com seus fundamentos fundamentais. Não deixou nada. Que isso. Heitor vem para cima. Vem para cima. Que isso. Olha isso. Seu jeito insinuante. Parte para Alcides. Recupera. Alcides. Na cara do gol, Alcides. Gol. Alcides palma. Abre o placar. Vamos para cima. Ainda temos três minutos de jogo. Vamos lá. Heitor mais uma vez pensa a jogada. Golaço. Que isso. Que isso. Golaço. Insinuante. Empata o jogo até aqui. Yuri Alves. Não sabe o que faz com as redes. Porém aqui temos um duelo muito bom. Muito bom mesmo. Alcides palma. Que isso. Raze passa muito perto da trave. O goleiro Vitor. Ele de novo. Heitor Camargo. Alcides se afasta muito para trás. Na sua área de defesa. E Heitor vira a partida. Aqui. Aqui no H, Rede e F. Que jogaço, meus amigos. Que jogaço. Aqui na altitude de mais de 3 mil metros. Em relação ao piscinão. Bora. Bora lá. Alcides palma. Que isso. Mais uma vez no seu jeito. No seu jeito que fez ganhar de Jean Domingos. Tenta a mesma estratégia. Porém, Heitor recupera a bola. Recupera a bola muito bem. Mais uma vez. Heitor pensa a jogada. Alcides não dá o bote. Mais um gol do Heitor. 3 a 1. É o placar até aqui. E temos mais um minuto. Um minuto e 30 segundos de jogo. Para Alcides querer alguma coisa no primeiro tempo. Olha isso. 3 a 2. Alcides diminui a vantagem. Temos até aqui um grande jogo. Alcides também não se derreca. Que isso. Temos até aqui um grande jogo. Heitor Camargo. Heitor. Alcides não dá botes. É, acertou o bote. O que é isso? A canhotinha. Cadê? Cadê? Não. Até agora os goleiros não trabalharam muito. Porque todas as bolas que foram lá. Foram para dentro das redes. Mas você está perdendo, rapaz. Olha o seu jeito de ensino antes do Heitor. Olha isso. Que isso. Depois de uma fala equivocada do Yuri Alves. Ele toma um gol espetacular. de Heitor Camargo. 4 a 2 é o placar até aqui. E quase fim do primeiro tempo. Alguns segundos. Que isso. Uma caneta. Olha. 4 a 3. Temos um jogo. Temos um jogo. Alcides Palma representando o Cruzeiro. Heitor. Que isso. Sai do novo. E é fim do primeiro tempo até aqui. Que isso. Que isso. Gol. Vamos. Vamos para a disputa. Alcides Palma. Insinuante. Cirúrgico Heitor. Heitor cirúrgico. Frio. Deixa dois no chão. Mas não é o suficiente. Alcides Palma. Pela esquerda. Do jeito que ele gosta. Corta para a direita. Corta para a direita. Alcides desce. Alcides perde o time. E não volta. Pois a altitude o mata. Que isso. Que golaço. Gênio. Gênio da bola. 5 a 3 é o placar. Nada perdido para Alcides Palma. Ainda há chances. Sempre há chances. Alcides se vê preocupado. Pois é o atual dono do cinturão. E não quer perdê-lo de jeito nenhum. Contra Heitor. Heitor o chama. Heitor o persegue. Assim como uma presa para pegar. Pegar. Esqueci o que ela pega. Vamos. Assim como o predador pega a sua presa. Alcides Palma. Alcides Palma não consegue. E a bola é de Heitor Camargos. Heitor. Heitor Camargos sem pressa alguma. Yuri Alves. Yuri Alves zoa Heitor. E tenta entrar na cabeça do jogador. Para que ele chute. A bola está de novo nos pés de Alcides. A torcida vai à loucura. Fora Alcides Palma. Que isso. Que jogada. E Yuri Alves dá uma de Iniesta. Vambora. Vambora para o jogo. Heitor Camargos com a bola mais uma vez. E a plateia vai chegando. Vai chegando. Daqui a pouco temos mais de 200 mil pessoas esperadas aqui hoje. Dois minutos e meio. De jogo até aqui. Alcides Palma rouba a bola. Rouba a bola. Que disputa. Que disputa. Gol. 5 a 4. Estamos chegando ao fim. Lembrando que empate temos penalidades máximas. Heitor Camargos. Novamente com a bola. Estuda a jogada. Pensa Alcides. Espera no seu campo de defesa. Que isso. Que jogada sensacional. Que defesaça do Yuri Alves. Yuri já pensa. Epa. Que isso. Olha. Que isso. Alcides a chance de empatar. Não. Alcides. Não é assim. Não é assim. Meu amigo. Não é assim. Heitor mais uma vez. Pensa a jogada como nunca. Heitor pensa bem. Representando o time da Nike. Outro representando o time do Cruzeiro. Vamos lá. Heitor mais uma vez. Que cena meus amigos. Que cena aqui hoje vemos. Nossa senhora. A bola. Beijou a traca do Yuri. E caiu uma chuva esplêndida aqui hoje no 8-Rede. E é. Que isso. Um minuto é o tempo que falta para Alcides Palma empatar a partida. De que está atualmente 5x4. Para Heitor Camargo. Heitor insinuante. Brinca com a cara de Alcides. Olha isso. Chama Alcides. Alcides consegue roubar a bola. Alcides pensa. Alcides tem tempo. Pô. Mas pouco tempo. Que isso. Não acredito. Não. Que isso. Agora. Agora Heitor tem a chance de matar a partida. Heitor. Heitor Camargo. 6x4 é o placar. E ficou muito difícil. Para Alcides reverter a vantagem. Alcides ainda tem esperanças. 40 segundos é o tempo que ele tem para fazer dois gols. Ele tenta de todas as formas. Porém as forças já não respondem. Já não tem forças mais para reagir. Quanto Heitor. Pensa mais uma vez a jogada. Heitor tem totalmente o domínio da bola. Heitor pensa como ninguém. Usa o tempo como pode. Usa o tempo como quer. E provavelmente está insinuando Alcides no seu campo de defesa. Para depois aplicar isso aí que eu falei. E o Uri defende no susto puríssimo. E o jogo está finalizado. Heitor Camargo. É o campeão do X1. Dos crias. Mais uma vez. E o cinturão é dele. Alcides palma. Cadê o cinturão para você entregar para ele? Está entregue. O cinturão. O cinturão do X1. O próximo X1 entre Yuri Alves e Vitor Rigoli. Aqui no canal. No próximo. No próximo. No próximo vídeo. Vitor Rigoli contra Yuri Alves. Não percam. Não percam. E aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Dessa vez o Heitor levou. Não teve jeito. Mas vai ter revanche. O Alcides quer uma revanche. Eu acho que ele não chegou a falar no vídeo. Mas ele vai querer sim. Não só ele. Como os outros amigos meus também. Vão entrar nessa moda aí. Que eu tenho certeza. Espero que vocês tenham gostado. Até eu também. Um dos próximos aí vai ser comigo. Ainda vamos ver se alguém vai me desafiar. Ou se eu vou desafiar alguém. Fechou. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez. Deixa o like. Se inscreve. Tamo com um alto 2k. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. E fui. Fui.